Sejam muito bem-vindos... Opa, começou bem. Sejam muito bem-vindos ao primeiro vídeo de 2020! Uma seresta de palmas! Vocês deixaram muitos likes e muitos comentários no primeiro vídeo desse quadro de segredos. Então está decidido! Belmiro Segredos foi aprovado e vai continuar tendo aqui vários vídeos desse tipo no canal. Uma samambaia de palmas! Vai ser assim. Uma semana vai ser Belmiro Responde, na outra semana Belmiro Aconselha, na outra semana Belmiro Segredos... Aí repete, Belmiro Responde, né? E isso por enquanto, né? Porque quando o meu estúdio aqui ficar pronto, aí eu vou começar a fazer dois vídeos por semana. Aí vai ter Belmiro Responde, Belmiro Segredos, Belmiro... Hoje eu estou muito louco e ninguém está entendendo nada. Mas enfim, vamos aí para o Belmiro Segredos. Minha ex-namorada começou a namorar um dos meus melhores amigos. Mesmo eu dizendo que não ia gostar. Opa, que amigão! Se isso é um dos teus melhores amigos, imagine o pior. Eles ainda têm coragem de vir na minha pizzaria quase todo final de semana. Poxa! Minha vingança é passar os talheres deles na minha bunda. Opa! Já cheguei a misturar catota na pizza deles também. Catota, para quem não sabe, é a meleca do nariz. Seu amigo pegar sua ex é algo normal. É chato, mas ninguém sabe por quem vai se apaixonar. Você não escolhe. Você não... Ah, não. Essa menina aqui eu não vou me apaixonar. Às vezes acontece. Mas agora ir na sua pizzaria direto de casalzinho de mão dada, aí é fuleiragem. Uma falta de sacanagem. Merece um talher passado na bunda mesmo. Ou sua pizza pode ser realmente uma delícia. Muito boa. Tempero de meleca com fragança de chicote. É bom. Hum, chama os cachorros, Ana Maria Braga. Au, 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 au. Quem lembra que Ana Maria Braga apertava uns cachorrinhos na geladeira para fazer barulho? Ana Maria Braga naquele tempo era meu crush. Mas enfim, eu não vou te criticar porque eu acho que eu faria o mesmo. Ou até pior. Eu passaria calabresa na uveta. Ah, vocês querem pizza de calabresa? Calabresa, é, tá certo. Só um momentinho que eu vou fazer ali. Vocês querem pizza de calabresa? Reperei que hoje vai ser calabresa com salsicha. Esfregar mesmo, fedendo do dia todo, trabalhando. Eu passava assim só de leve e botava lá na comida para eles degustarem minha caatinga de chicote. Eu estou apaixonada por um amigo meu e ele por mim. Mas são mundos diferentes. Eu imaginei aqui um morando na Terra e outro em Plutão e Marte. Alô, alô, marciano. Aqui quem fala é da Terra. É sempre assim. As pessoas que mais são diferentes, geralmente, quando pega a paixão mesmo, é uma paixão forte. O cara da favela que tomou oito tiros no cangote e numa facada no umbigo. Com a patricinha que mora no condomínio, tem um pezinho rosa. Usa Johnson's Baby. Tem um milhão de seguidores no Instagram. Vai entender o ser humano, meu amigo? O ser humano é uma coisa louca. Teve uma menina que não quis ficar comigo uma vez. Aí eu peguei o pai dela. Depois de alguns dias, fomos para a igreja juntas e ela me pegou no banheiro. Que diabo é isso, menina? Super normal, né? Ah, a menina não quis ficar comigo. Vou fazer o quê? Pegar o pai dela. Lógico. Oi, pai da menina. Você conhece a senha? Qual senha? A sentada que eu vou dar em sua binga. Ai! Mas o que me impressiona é como as pessoas gostam de se pegar na igreja. Eu confesso que até eu já... Meu Deus do céu, que pecado. Eu já beijei, mas pelo menos foi do lado de fora. Como eu já disse, minha cidade era pequena. Não tinha muito local para você estar se pegando. E justamente do lado da igreja tinha um negocinho escurinho assim. Uma árvore, um negocinho para você, né? Dar um tapa na perereca e botar a menina para desmaiar. Aí era assim. Levava a menina para o lado da igreja. Ô moça, você conhece a Paula? Qual? Que Paula? A paulada que eu vou dar em sua goela. Receba! Mas pelo menos foi do lado de fora. Eu nunca fiz nada dentro da igreja, não. Deus me dibre. Sempre gostei de um carinha. E depois de 14 anos de enrolação, finalmente fiquei com ele. 14 anos? Misericláudia. Só que agora ele está casado e confesso que não senti culpa nenhuma. Afinal, ele gosta é de mim e não dela. Ô meu Deus, eu conto ou vocês contam para ela? Não se iluda não, iludida. Você está mais iludida do que eu assistindo as mágicas de Mr. M. O cara demorou 14 anos para ficar com tu e ainda casou com outra. Tu acha mesmo que ele gosta de tu? Desculpa eu falar assim, né? Na sinceridade jogar mesmo o toloco de bosta em sua cara. Mas né? É, poxa. Saia dessa periguetagem e procure outro. Pronto, agora virou Belmiro a conselha. Fico vasculhando o celular dos meus parentes de madrugada. Só por curiosidade mesmo. Você é um descarado, isso sim. Nessas férias meus tios vieram para cá e eu vi uma foto do meu tio amarrado na cama com uma maçã na boca. Pior que meu tio é daqueles brutos, sabe? Metida machão. A coisa só piora. Eu imaginei um jantar em família e teu tio pagando de machão para todo mundo. Rapaz, eu sou incrível. Lá em minha casa quem manda sou eu, rapaz. E negócio de conversinha comigo não. Eu sou é bruto. E tu de casa, só observando. Hum, danadinho. Quanto é que tu gosta de fazer cosplay de porco assado também, conta? De maçãzinha na boca, todo dengoso. Paga de machão, rei leão da selva. Mas na cama vira gazela indefesa, presa nas armadilhas do amor. Vai, se liberta, libero. Lá encantada, brilhante do Jardim do Éden. Falei para o meu marido que só tinha ficado com um rapaz antes de casar com ele. Mas na real já fiz até menagem e queria muito fazer com ele. Mas fico sem jeito de falar isso porque ele me trata feito santa. E eu gosto mesmo é do mal feito, se é que me entende. É como diz o ditado, perna tem mentira curta. Foi dizer que era moça e se lascou porque cedo ou tarde as máscaras caem. Eu imagino teu namorado te chamando de meu amorzinho, de minha princesa, minha borogodunga. E tu pensando. Ô meu querido, tudo que eu mais queria era que tu me chamasse de keng e me desse o murro na beça agora. Um tapa de trivela na minha rinhada. Segurasse de meu cabelo e arrancasse pelo menos dois móis de trança. Se mijar em mim também não vou reclamar. Eu quero é ousadia. Chame mais quatro, cinco amigos seus pro quarto, vá. Chame. Eu não sei de quem eu sinto mais dó. Do teu marido iludido ou de você que tá aí presa nas próprias armadilhas. Adoro peidar e cheirar. Curuzes, crendes, pai todo poderóvis. Eu não gosto de cheirar não, mas se eu soltar um peido tem que cheirar, né? Eu não posso peidar e falar, ai credo, peidei. Para de peidar aí eu mesmo. Vou sair até de perto. Só que é impressionante como a gente aguenta o nosso próprio peido. Se outra pessoa peida, pode ser um fedorzinho de nada. A gente já tá como... Tá podre? Caatinga de bufa da pé faz um escândalo por causa de um peidinho. Mas se for a gente mesmo próprio que solta o peido, pode ser a pior caatinga de saravá. Matar quatro passarinhos, abrir um buraco na camada de Antônio. Mas nós fica como? Dando risada. Peidei eu, ó. Nem tá fedendo, não. Nem fedeu. Carlinha, vem sentir um negócio aqui. Vem cá. Ainda chama os outros pra cheirar o nosso peido. Já passei o dedo no toba de um cachorro e botei na boca de uma criança. Tá bom, então. Nada a comentar. E por hoje é isso. Se você riu em algum momento desse vídeo, por favor, deixa o seu like. Ative o sininho de notification e assista meus outros vídeos clicando aí, ó. Tchau, até o próximo.